Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês e hoje vim ensinar uma simpatia fácil, mas que atrai dinheiro muito rápido. É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Coisas fáceis, rápidas, mas que dão resultado e dão. Gente, é só fazer que dão. Pra isso você vai precisar de 3 moedas de qualquer valor, tá? Qualquer valor. Pode ser de 1 real, tia Fabi? Pode ser de 1 real. Pode ser de 25 centavos? Pode ser de 25 centavos. Pode ser de 10, de 5? Pode. Eu gosto, quando eu tô fazendo simpatia, gente, fazer sempre com a nota de maior valor ou com a moeda de maior valor. Porque se eu tô pedindo dinheiro, se eu quero prosperidade, na abertura de caminhos, eu vou fazer, lógico, com a maior, tá? Você vai pegar um copo de água também. Não precisa ser muito grande não, tá, gente? Um copinho de água, sim. Um dente de alho, uma pitada de sal, um pedaço de papel e um lápis. Agora, bora pra simpatia, porque vocês vão ver como é fácil. Você vai pegar as moedas, colocar nesse copo d'água, tá? Aí você vai escrever num papelzinho. Gente, é um papelzinho, tá? Um papelzinho, você vai escrever. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas você pode seguir esses exemplos. Você vai escrever dinheiro, sucesso financeiro, abundância, prosperidade. Você pode escrever muitas vendas, muitos clientes. Põe lá o teu desejo financeiro, tá bom? Tia Fabi, posso colocar um valor? Pode. Pode colocar o código Grabovoi, que eu já ensinei. Tem lá nos meus vídeos no meu canal, gente. Veja os códigos Grabovoi, é muito bom. Pode. Pode colocar o 520, que é pra dinheiro inesperado, dinheiro rápido. Então, ponha lá, tá? No seu papelzinho. Escreve a lápis, hein, gente? Dobre esse papel. Aí você vai dobrar o papel, gente, e você vai colocar o copo assim, em cima desse papel, tá? Colocou? As moedas já estão ali dentro. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o dente de alho, colocar dentro. A pitadinha de sal, vai colocar dentro, tá? Em seguida, ponha o papel e o copo, da mesma forma, gente. O papel e o copo em cima de um lugar alto. Pode ser o armário, pode ser a geladeira, mas eu prefiro o armário, tá? A geladeira é fria, né? Mas pode ser também. Se não tiver o armário, se não quiser colocar muito alto, mas ponha no lugar alto. Tia Fabi, quanto tempo eu deixo lá? Deixo até algum daqueles desejos se realizar, ou todos os desejos se realizarem. Tia Fabi, eu bati o olho, eu vi que os desejos se realizou, mas a água secou. Você pode refazer a simpatia, não tem problema nenhum. Não tem lua, não tem data. É claro, gente, se você perceber que tá fazendo uma lua minguante, não faça. Mas é só se você perceber. Mas se você fez e tava numa lua minguante, a tua energia não tava nem pra isso e não tá pedindo a lua nessa simpatia. Então pode fazer sem problemas nenhum, tá? Feito isso, você só vai repetir essa simpatia quando o desejo se realizar. E vai, gente, creia que vai. Quando o desejo se realizar, a Tia Fabi, eu pedi várias coisas. Pode pedir muitas coisas? Gente, foca no principal. Dinheiro, prosperidade, abertura de caminhos. Coloca lá um códigozinho, grabovoi. Põe um valor ou põe uma meta de vendas. Olha que legal, uma meta de vendas. Conseguiu bater essa meta ou conseguiu começar a vender muito, movimentar a tua vida financeira? Já retira o copo, joga água em água corrente. O alho, você pode jogar fora, normal. As moedas você vai lavar e vai gastar normalmente, gente. Ah, Tia Fabi, mas eu quero fazer de novo. Deu super certo, vou fazer de novo. Pegue outras moedas. Por quê, gente? O dinheiro tem que circular, tá bom? Dinheiro sempre circulando aí. Faça e depois deixa nos comentários se gostou. Muito importante. Meus amores, meus queridos, amores da minha vida. Se inscrevam no canal, deixem o like, é muito... Vocês não têm noção de como esse like é importante. Tem muitas pessoas reclamando que não estão recebendo mais os meus vídeos. E vocês veem que eu faço os vídeos. Mas sabe por que não estão recebendo? Porque vocês não deixam o like. Vocês não compartilham. Ah, Tia Fabi, eu comento, mas você não responde. Gente, só mais um pouquinho, eu vou, eu vou colocar, nem que seja uma pessoa, pra me ajudar a responder a todo mundo nesses dois anos que estamos aí no YouTube, tá? Eu vou começar a responder todo mundo de novo com muito carinho. É que agora triplicou o que eu tenho que fazer. Só peço pra vocês entendimento. Só mais um pouquinho, aguarde mais um pouquinho. Mas isso não impede de você deixar o teu like, de você compartilhar minhas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram. Lá no Instagram tem o Linktree. O Linktree é todas as minhas redes sociais, gente. Então é só você clicar nele, já vai te dar todas as minhas redes sociais. Já falei aqui do Kawai, é muito importante, tá? Então é assim, gente. Me sigam. Compartilhe os meus conteúdos. Se inscreve no canal. Fale pra um amigo, pra um colega de trabalho. Às vezes você não sabe o que aquela pessoa tá passando e eu venho com uma palavra, com um ensinamento, que pode mudar toda a realidade de uma pessoa. Olhe lá o curso Caldeirão de Energia, gente. Façam o curso. Façam que a tua realidade vai mudar. O que eu proponho no curso? Que você seja outra pessoa. E tem muitas pessoas conseguindo. Tem muitas pessoas melhorando a vida, melhorando o estado da vida, melhorando o estado de espírito, melhorando a energia, a vibração. É isso que eu te prometo no concurso. E é isso que eu tô fazendo. Só não melhora de vida se você realmente não quiser, meu amigo. Se você não colocar na tua cabeça que você é um ser ilimitado, que você pode tudo. Vocês entenderam? Então, ó, comente, compartilhe, deixe o like, coloque nas redes sociais de vocês, coloque no grupo de vocês. Não tenham vergonha de mim, não tenham vergonha do meu trabalho, porque eu estou aqui justamente pra ajudar. Não é por religião, não é por política, não é nada disso, gente. Eu estou pra ajudar. Então, não é possível, a não ser que você passe por algum evangélico que é assim. Mas eu sempre falo pra vocês que eu tenho amigos evangélicos que comentam, que compartilham nos grupos dele. Eu tenho pessoas de outras e diversas religiões que compartilham os meus conteúdos, porque são bons. São de autoajuda, são de elevação da alma, independente de religião, de classe social, gente. É pra todos. Eu venho trazer a palavra de Deus de várias formas, sabe? De uma forma gostosa, brincalhona, outras vezes de forma séria, mas sempre aí, sempre estudando, sempre trazendo o melhor pra vocês. Tá bom? E com isso eu vou me despedindo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, é importante pra você receber os meus conteúdos, pra que a outra pessoa receba os meus conteúdos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá no Instagram, se inscreve no Instagram, ativa o sininho também. Tia Fabi, inclusive, já ensinou várias vezes como faz isso. Pegue as notificações do Instagram, pra que tudo funcione pra mim e pra você. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão, meus amores. Vós sois deuses.